Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago para vocês a minha análise de Anthem Será que o jogo é tão ruim como dizem? Esse vai ser o tópico do vídeo de hoje, espero que vocês gostem Quem puder dar aquela voadora de dois pés no like, ajuda demais aqui no YouTube Dito isso, sem mais delongas, vamos direto ao ponto Vamos lá, primeiras impressões assim que eu comecei a jogar Anthem As primeiras impressões são boas galera, porque você tem aquela sensação Que você é o Homem de Ferro, aquele sistema de voo das lanças Você pega ali uma lança pela primeira vez, sai sobrevoando aquele mundo O universo de Anthem é gigantesco e aquilo é meio que uma novidade Se um dia a gente tiver por exemplo um jogo do Homem de Ferro Não sei se ele vai ter mais tanto impacto Porque o sistema que eles implementaram lembra muito o conceito do herói Homem de Ferro Então é bacana, você pega, você tem gameplay tanto no chão Você pode voar debaixo da água, você pode voar pelos céus E isso ficou muito bonito, isso ficou bem interessante A questão do combate em si, também cada lança tem ali a sua característica A gente vai falar em mais detalhes sobre isso em um tópico mais pra frente dessa análise Mas as primeiras impressões são boas, ok? Agora a questão de gráfico Tem muita gente falando que o jogo está mal otimizado Eu joguei a versão do PS4 Pro e na versão do PS4 Pro eu acho que está bem otimizado Não tive problemas com questão de frame rate Acho que o jogo está bem fluido Pelo menos ao meu ver funcionou bem, né? Vi que algumas pessoas passaram por problema de frame rate Principalmente no PC, tá? Então no PC muita gente criticou ali no lançamento Pelo que eu entendi, alguns updates já deram uma melhorada nesse quesito, né? E não sei como está a experiência da galera nos consoles base Se você está assistindo essa análise e jogou no Xbox One normal ou no PS4 normal Fetch ou Slim Comente aí que eu gostaria de saber como está a experiência de vocês No PS4 Pro, na minha visão, o jogo funcionou bem, tá? No questão de otimização, frame rate e tudo mais Ele está usando a Frostbite, né? Que é a mesma engine que eles usam aí para o Battlefield, para o FIFA Ao meu ver, conseguiram fazer um trabalho legal Pelo menos para o PS4 Pro, ok? Outro ponto do jogo, agora já fugindo um pouco dessa questão É... o jogo é sempre online, Leps? Sim, o jogo é sempre online Quando eu digo sempre, é literalmente Ele foi pensado para ser um jogo totalmente online Então você vai precisar estar conectado na internet Na rede de computadores para jogar o game É necessário que você se conecte aos servidores da Electronic Arts, né? Da BioWare Porque o sistema que eles criaram basicamente é um mundo compartilhado entre os jogadores Então tem um universo todo ali que está criado Porém, esse universo está todo online Você precisa de uma conexão E esse universo, eles podem estar mexendo o tempo todo, né? Então, eles podem fazer modificações visíveis a todos os players Como mudanças de tempo Eventos de modo livre, né? Que é quando você está explorando ali Forma livre Pode ter alguma mudança Algum evento que apareça para todos os jogadores Então, esse tipo de coisa Você precisa estar online para funcionar Assim como tem também os cataclismos no futuro, né? Que são algumas modificações que eles podem fazer no mundo Algum evento catastrófico Coisas que estão até programadas, né? Eu já até fiz um vídeo sobre o cronograma de eventos E tem um cataclisma aí Planejado para acontecer num futuro breve O conceito do jogo meio que faz ele depender do online, tá? Eu particularmente não sou fã da ideia de jogos completamente online Eu gosto de jogos que tem ali o seu fator offline E que em alguns pontos ele exige é o online, né? Usando como exemplo um jogo que a gente joga muito aqui no canal Monster Hunter Road Você pode fazer a campanha completa offline E o online você acaba dependendo mais Quando você quer jogar multiplayer, né? E quando você quer fazer eventos Eventos novos Normalmente depende do online, tá? Você vai buscar ali dos servidores da Capcom Mas o modo história cru Você pode jogar completamente offline E o jogo é muito bem balanceado Pra mim Monster Hunter é o que há no mundo dos games Jogos de loot e grind No que se diz aí A balanceamento entre jogar solo e multiplayer Você joga da forma que quiser E o jogo balanceia muito bem nesse aspecto Ok? Então fique ciente Anthem é um jogo completamente online E você vai depender dele tanto no modo história Como no modo multiplayer E aqui a gente entra em outro ponto, né? O jogo é bem balanceado pra solo e multiplayer Bem, pelo que eu havia lido antes de comprar o game Eles disseram que sim Que seria balanceado Você poderia jogar o Anthem completamente solo Ou você poderia jogar multiplayer, né? Eu imaginei algo parecido com Monster Hunter E na prática não é bem isso que acontece O jogo, pelo menos pela minha experiência Pelo que eu joguei Ele foi completamente pensado Pra você jogar multiplayer O próprio jogo Antes de você começar uma missão Ele faz um matchmaking com outros jogadores do mundo E já colocam ali 4 jogadores Pra irem juntos fazer a missão, né? Então ele tem até um modo lá de jogo rápido, né? Que você faz missões aleatórias Se você ajuda outros players Ganha até mais experiência por isso, né? Então ele meio que recompensa quem quer ajudar Então ele foi pensado pra ser multiplayer, tá? No fim das contas, se por acaso você é um lobo solitário E gosta de jogar sozinho Acredito que Anthem não é pra você Ele realmente não parece ser bem balanceado Para o modo solo Por quê? Eu vou explicar Por exemplo No nível 12 Você tem ali umas missões Que meio que te forçam A jogar o modo livre do jogo E o modo livre É literalmente ir pro mapa, né? E aí você vai ficar fazendo eventos do mundo Vai aparecer um sinal azul ali no meio do mapa Vai ter uns eventos de mundo Só que aí tem um problema, né? Em missões normais Ele faz um matchmaking muito interessante Sempre consegue encontrar outros jogadores Joga ali com você Você vai lá e faz a missão Um objetivo é bem especificado Então vai todo mundo rumo a esse objetivo No modo livre Como você pode explorar qualquer coisa do mundo Não funciona muito bem pra quem quer jogar solo Por quê? Porque cada jogador fica ali no modo livre Fazendo o que quiser em uma área do mapa E ali no nível 12, mais ou menos A gente tem uma missão Que tem que cumprir vários desafios, né? Então você tem que cumprir vários eventos do mundo Você tem que matar vários inimigos de uma só vez, né? Multi-kills E alguns desses desafios Se tornam complicados de fazer sozinho O modo livre e os eventos de mundo Não são bem balanceados para o cara que tá jogando sozinho Eu tentei fazer E várias missões ficavam bem difíceis jogando sozinho Você pode acabar se estressando um pouco E aí no meu caso Eu reuni alguns amigos A gente tirou um dia completo E ficou fazendo só o modo livre, né? Que ali mais ou menos do nível 12 ao nível 16 O jogo meio que te força a isso Te força a fazer esses eventos do mundo Cumprir os desafios E aí funcionou bem Porque os quatro jogadores, né? Eram todos meus amigos A gente tava conversando em party E a gente focou em fazer todos juntos Esses eventos do mundo Mas quando você tá jogando sozinho Fica cada um pra um lado Porque o pessoal é aleatório, né? Que o jogo junta com você E aí fica ali cada um no seu objetivo E acaba não funcionando tão bem, tá? Então eu acho que o jogo precisa melhorar nesse aspecto Ele ainda não é bem balanceado ao meu ver Pra solo ou multiplayer Ele foi pensado pra multiplayer E mais especificamente eventos de mundo Por exemplo Modo livre É importante que você esteja jogando com amigos Pra funcionar bem Pelo menos foi assim na minha experiência, tá? Acho que no futuro Eles deveriam priorizar pessoas também Que gostam de jogar solo Melhorando aí o equilíbrio, né? Se o cara quer jogar sozinho Dá uma reduzida nos inimigos Não sei, reduz um pouco a dificuldade Pro cara conseguir completar, né? Mas, não sei Aparentemente, pelo conceito do jogo Não acredito que isso vai acontecer Os loadings incomodam realmente, como dizem? Olha, os loads eles acontecem com bastante frequência nesse jogo, tá? É algo que mata o jogo? Nossa, eu não vou jogar por conta dessa quantidade de load Eu diria que não chega a matar o jogo, né? Eu já tô meio acostumado com load O próprio Monster Hunter tem bastante load Sempre que você vai pra uma nova missão Sempre que você volta No PC, agora eu tô jogando Monster Hunter Os loads são bem mais rápidos E isso é muito bom Nos consoles chega a incomodar E aqui no Anthem Ele tem load Sempre que vai entrar numa missão Ou quando você tá ali no modo livre Ou na própria missão E você entra numa caverna Ou em uma área nova Dentro do mapa mesmo Ele faz o load, né? Eu até entendo Porque o universo é gigantesco Mas, em alguns momentos Eu acho que o loading é desnecessário, né? Às vezes você entra numa caverna minúscula E ele faz o loading, cara Tipo, não faz sentido A caverna é pequenininha Não tem nada lá dentro Ele faz um load Outro loading que acontece muito Quando você se afasta da missão principal, né? Aí ele começa um contador na tela Sei lá Dez, quinze segundos Se você não chegar na área da missão Ele vai te faz load E te joga lá na área É meio que ele Não te deixa ter a liberdade De fazer outras coisas, né? Pelo que eu entendi Um futuro update vai mudar isso, tá? Vai dar um pouco mais de liberdade Pros jogadores Mas, basicamente, ele te força, ó Você tem que seguir a missão, tá? Você tem que andar junto com a galera Então, se você não andar Ele te dá loading A gente joga lá na área onde a missão está acontecendo Onde os tiros estão acontecendo no momento, tá? Então, os loadings em alguns momentos, sim Estressam Mas, no geral Mas não acho que é algo a ponto de Ah, não vou mais jogar esse jogo Por conta dos loads Os loads ainda estão em um ponto Que é aceitável, sim E também não concordo com algumas análises aí Exageradas Que dizem que tem loads de 4, 5 minutos Normalmente, o que eu vejo de loading É coisa de 20 segundos 30 segundos É coisa rápida Eles acontecem, às vezes, com mais frequência Do que a gente gostaria Mas, pelo menos, aqui no PS4 Pro Eles foram bem rápidos, ok? E a grande polêmica do momento É o jogo está crescendo consoles Desligando É isso mesmo, Leps? Então, pelo que eu vi de relatos, né? Na própria comunidade da EA Lá no Reddit Realmente tem acontecido com muita gente O PS4 está rebootando O PS4 desligando, né? Alguns dizem que o PS4 estava até crescendo Eu, particularmente, não acredito nisso Eu acho que um jogo ali Desligar o seu console Rebootar Até pode ser Mas, chegar a ponto de crescer Eu acho muito, muito improvável Se aconteceu, deve ser casos, assim Tipo, muito específicos E pra PC, ainda menos, né? Porque falaram que já está afetando até PC, né? Eu acho muito mais improvável ainda Então, esse problema de rebootar o console De fato, tem acontecido Mas, comigo Durante o tempo que eu joguei Eu diria que não aconteceu nenhuma vez Não sei se eu sou um cara de sorte Mas não aconteceu nem uma vez sequer Nem de rebootar Nem de desligar E tem uma outra coisa chata Que acontece também Que é a questão da conectividade, né? O que rola? Às vezes você faz uma missão No que você acaba a missão O jogo ali perde a conexão, né? Alguma coisa do tipo E ele não contabiliza a missão que você fez Ou seja, você perde o progresso Daquela missão que você fez Às vezes você fez uma fortaleza Que é difícil pra caramba E tem que voltar E fazer de novo Por conta desse tipo de problema, tá? Mas, pelo que eu entendi também Isso aí Eles já estavam corrigindo Acredito que no próximo patch Vai estar corrigido Mas são problemas Que tem que ser avaliados sim No estado atual do jogo E no momento que ele foi lançado, né? Não sei se eu sou um cara de sorte Mas, felizmente Eu também não passei por esse problema De perder o progresso Ao fim de uma missão Mas alguns amigos que estavam jogando comigo Passaram por isso E eu pude ver que o problema realmente existe Agora, você precisa ter medo, né? Ah, não vou jogar Porque vai ferrar com o meu console Não sei o que Basta salvar os seus saves na nuvem Se der algum problema mais grave Você rebota ali o console Baixa o jogo de novo Baixa os saves Continua jogando Não tem que ficar Nossa, meu console vai estragar Vai parar de funcionar completamente É isso aí Na minha visão é lorota, ok? Agora, falando da jogabilidade em CEO Leps Você acha que a jogabilidade Para um cara que joga Monster Hunter Por exemplo Que curte jogos aí De loot, grinding, etc Ela é interessante? Bom O que me fez comprar o Anthem? O que me fez comprar o Anthem Foi o sistema de customização Das lanças, né? Que eu achei interessante Você tem um sistema de builds ali Que você pode fazer Isso foi o que me vendeu o jogo, tá? Juntamente com a jogabilidade vertical O fato de você dar um rolê ali Para aquele universo gigantesco, né? Mas agora O sistema de Anthem É completo o suficiente Como eu imaginava? Olha Eu acho que Para um primeiro jogo Está ok O próprio Monster Hunter Começou lá de baixo Com menos armas Foi aumentando com o tempo Aumentando o sistema de skills E tudo mais, né? Então Eu diria que está ok Mas Eu acho que falta complexidade Nesse sistema ainda Do Anthem Eu acho que eles podem explorar Mais habilidades Mais variações de habilidades E possam customizar missões Que façam realmente Você ter que usar essas habilidades Que foi algo que eu senti falta No Anthem Por quê? Você pode meio que customizar Uma build ali Que seja bacana E você pode fazer o jogo Completo com ela, sabe? Você só vai aumentando O nível daquelas skills Com o passar do tempo, né? Aumenta a potência Aumenta ali Alguma habilidade secundária, né? Porém Eu senti uma Uma falta de complexidade nisso Tipo assim Você tem um sistema De skills maiores, né? Apesar de que você tem ali Quatro tipos de lanças, né? Você tem ali o Interceptor Você tem o Colosso Você tem o Storm E você tem ali o Ranger Basicamente Uma é focada em status Uma é um tanque Um é mais focado Em corpo a corpo E o outro é mais geralzão E aí Cada um tem ali A sua árvore de habilidades Porém Eu acho que o jogo Pecou No fato de não customizar missões De forma que você tenha que pensar, né? Não Pra essa missão aqui A gente vai ter que customizar A nossa Java ali Pra tal coisa E você pensar ali Uma build específica Pra fazer aquela missão Você faz uma build Geralzona Dá pra fazer o jogo inteiro Entendeu? Um dos fatos do Monster Hunter É essa complexidade De você ficar mudando As habilidades ali E pra cada missão específica É um desafio diferente Que vai te fazer pensar Como que eu posso fazer isso aqui De uma forma interessante, né? Que vai me facilitar nesse evento Eu acho que faltou isso, sabe? Eu acho que faltou os desenvolvedores Meio que Deixarem as quests Mais customizadas A ponto de Você ter um sistema De habilidades Que realmente Seja utilizado E pensado Pra cada ocasião Eu acho que ficou muito geralzão Acho que pode Aumentar a complexidade Disso Foi algo que eu senti falta Ele funciona Ele é funcional Você vê as melhorias Sempre que você faz Porém Dá pra melhorar Bastante Tanto no sentido De ter mais habilidades Pra cada lança Quanto no sentido De criar Missões específicas Que te façam usar Aquelas habilidades Que existem Essa é a minha Primeira impressão Eu acho que Esse sistema Ainda tem Tanto na parte Da quest Que eles pensam Quanto na parte De árvore De habilidades Disponíveis Vamos fechar aqui Senão a gente vai Se estender demais O vídeo já está Ficando longo Então Lep Você acha que O Antemar merece As notas Que ele vem recebendo Olha O jogo Ele realmente Veio com muitos Problemas No seu lançamento Acho que a mídia Meio que exagerou Um pouco Na minha opinião Esse jogo Eu diria Se for dar Uma nota Pessoal Eu diria que Antem merece 75 Gostaria de dar Uma nota maior Porém Depois de um tempo Jogando o jogo Eu passei a ver Alguns defeitos Que incomodam Realmente Sabe Mas eu esperava Que esse jogo Seria um nota 80 Por exemplo Mas eu acho Que devido A vários problemas E algumas limitações E também Um potencial Experdiçado Eu acho Que no seu lançamento Ele merece Um 75 Agora A mídia E muita gente Está realmente Passando do ponto E abusando Um pouco Querendo assim Destruir o jogo Por completo Eu acho Que negativismo Hoje É um negócio Que dá muita Vigo Então Ah sei lá Uma pessoa Teve o PS4 Ali estragado Não sei o que Aí eles fazem Assim Um auê Em cima disso Parece que Nossa Vários PS4 Do mundo Estão crashando Realmente Está ficando Inutilizável Os PCs Também Sabe Negativismo Dá muita Vigo Isso viraliza De uma forma Enorme Então Eles aproveitam Essas oportunidades Para Destruir Realmente O jogo Para destruir A empresa E Muitas vezes Realmente Tem um problema Ali Mas tem o potencial Tem um lado bom Que eles Não mostram Sabe Isso é complicado Porque o lado bom Não é tão compartilhado O lado bom Não dá visibilidade Para um site Para um canal De Youtube Então Tem muita gente Surfando nessa onda De negativismo Eu acho que Em algumas análises Sim O pessoal Foi justo Mas Eu vi muita gente Sendo injusto E destruindo o jogo Por si só Não mostrando O lado positivo Não mostrando O que tem de bom E destruindo Simplesmente Pelo prazer De destruir Também De ganhar Visualizações De viralizar Com isso Então Eu Leps Na minha opinião Ainda falta um pouco Mais de complexidade Nesse jogo Eu gostaria Que ele tivesse Uma complexidade Maior No sistema De habilidades Foi uma das coisas Que eu mais senti falta Porque Você É o que eu falei Você faz uma build Ali E pode fazer o jogo Quase todo Isso pra mim Em um jogo De RPG Não faz sentido Eu preciso Sentir que uma missão Específica Exige de mim Que eu pense O que eu tenho que fazer Que eu pense Uma build Específica Pra aquela Missão E eu acho Que eles pecaram Nisso Sabe É uma das coisas Que sei lá Que mais me prendem No jogo É me fazer pensar Sabe É me fazer Me desafiar E o simples fato De você só aumentar A dificuldade Aumentar HP Isso realmente É uma coisa Que me desafia Eu gosto Do desafio Criado Pelo próprio jogo De fazer pensar Sabe Então eu acho Que é o principal ponto Assim que faltou E é claro Tem todos esses Outros problemas Que eu citei Que vem junto No pacote Na minha opinião Anthem Tem um potencial Enorme Que não foi Completamente Explorado E eu espero Que melhore Ao longo do tempo Então se você Quer comprar o jogo Agora Recomendo Espere um pouco mais Espere Ele tem Conteúdo programado Para os próximos meses Tem um cronograma De eventos Que eu já até falei Aqui no canal Se você não viu Dá uma olhada Espere um pouco mais Antes de decidir Espera o preço Reduzir um pouquinho Espere as melhorias Irem chegando E algumas Modificações Também Essa é a recomendação Que eu dou Então para você Que já jogou Warframe Destiny É um jogo Que segue mais ou menos A mesma linha Talvez a crítica Seja o fato De não ter Tanto conteúdo Assim Logo no lançamento Porém o cronograma De eventos Está feito E os desenvolvedores Tem trabalhado Bem próximo Da comunidade Com updates Trazendo melhorias O próximo update Mesmo vai trazer Um pacote grande De melhorias Então nesse ponto Pelo menos Eles tem reagido bem E não trate Anthem Como outros jogos Da BioWare Porque a proposta É literalmente diferente É um jogo multiplayer Então não cobre Uma história Que seja Início Meio e fim Como a gente Está acostumado a ver Ele tem uma história Que é meio que dividida Ele te mostra Várias coisas Durante A sua campanha Mas a história Desse universo Continua sendo contada Com futuros atos Com futuros updates Que vão chegando No jogo Então o formato É diferente E os diálogos Realmente acabam Não impactando Não tendo A mesma diferença Na história Como em outros jogos Mas eu acho Que é mais Pela característica Do game em si E essa É a minha análise Do Anthem No momento Com o decorrer do tempo Eu vou trazer para vocês Updates Alguns vídeos Sobre o endgame Depois eu vou falar Sobre o endgame Em outro vídeo Tudo mais Beleza? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixe aí nos comentários A opinião de vocês Sobre o Anthem Deixe a opinião de vocês Sobre a análise Se teve algum ponto Que você concordou Ou discordou Vamos debater sobre isso Deixe aí nos comentários E é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui E foi